Oi galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje o vídeo é um pouquinho diferente, é sobre compras. E eu vim falar do aplicativo Shopee. Shopee, não sei, como vocês quiserem falar. Gente, eu sei que muita gente tem dúvidas sobre esse aplicativo, muita gente tem receio de comprar lá. E tem gente que nem conhece, né? Mas assim, a voz do povo é a voz de Deus. No meu Instagram me pediram pra eu mostrar as minhas comprinhas, porque eu falei que tinha comprado lá, né? E aí eu esperei chegar tudo. E vim aqui hoje pra falar um pouco da Shopee pra vocês. E também mostrar as minhas contas. E nesse vídeo aqui, eu vou ser 100% sincera com vocês. Eu particularmente amo a Shopee. Você encontra muita coisa lá que você não encontra em qualquer lugar. Eu gosto muito. Tudo que eu quero ver, eu vou da Shopee. Mas você tem que saber comprar, você tem que tomar cuidado sim. E tem que, assim, prestar atenção em todos os detalhes, né? Como em qualquer outro lugar que você vai fazer uma compra. E antes de eu começar a falar desse aplicativo pra vocês, gente, já deixa um like no vídeo. Já deixa aqui nos comentários qual é o próximo vídeo que você quer ver no meu canal. Se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações, que vai ter vídeo toda semana. E também me segue nas minhas redes sociais, que lá eu posto vídeo todos os dias, no Instagram e no TikTok. E eu já vou começar o vídeo dando algumas diquinhas pra vocês. Sempre que você for comprar lá, você tem que prestar muita atenção nas avaliações. Tem a foto do produto, aqui tudo certinho, você desce um pouquinho e aí você vai ver lá as avaliações. O povo vai estar falando quanto tempo que demorou pra chegar, como é o material, se é de boa qualidade. E, assim, dessa forma você evita se decepcionar, né? Pra, tipo, não chegar. Você vai falar, nossa, nem parece que foi isso aqui, nem parece com o da foto. Então, por isso é bom você olhar, que a galerinha lá bota foto, bota vídeo do produto real quando chega em casa. E uma coisa muito boa da Shopping também, gente, é que, assim, a maioria dos produtos das lojas, na verdade, né, elas colocam frete grátis a partir de 20 reais ou tem umas que colocam a partir de 50 reais e tem algumas que cobram envio mesmo, mas a maioria do frete lá na Shopping é grátis. Então isso é muito bom porque você não gasta muito, né? Você quer comprar, você evita, tipo, 20, 30 reais de frete. Você economiza, então é muito bom. Assim, muita gente pergunta, é confiável, né? As pessoas têm medo de comprar e não receber. Mas, assim, gente, se você olhar as avaliações certinho, ver que chega, que chegou pro pessoal, que é de boa qualidade, não tem erro. Mas, tipo assim, se você for comprar em uma loja que não tem nenhuma avaliação, que não tem foto, aí já é um pouco menos confiável, né? Eu não gosto de comprar nas lojinhas que são assim. Eu prefiro comprar onde tem avaliação, que eu já vejo tudo. E aí, você já vê como é que é o produto real também. Não se preocupem também, assim, na questão de não receber o produto. Porque o que acontece? A Shopping dá muita assistência pra os clientes. Então, assim, eles só liberam o pagamento pro vendedor quando você vai lá no aplicativo e confirma que recebeu o pedido. Aí eles falam que vão liberar o pagamento pro vendedor. Aí, sim, caso você tenha algum problema, eu imagino que seja bem fácil de resolver. É só você falar que não recebeu o produto e eles devem te devolver o dinheiro. Enfim, você não vai sair no prejuízo. Muita gente também tem a dúvida se chega rápido. Então, depende. Existem alguns vendedores locais, né? Que são vendedores aqui do Brasil mesmo. E quando você compra com eles, o produto chega mais rápido. Uma semana, duas, dependendo, até três. Não sei se a pessoa tiver que encomendar o vendedor, enfim. Mas, os produtos que são importados, né? Que vêm da China ou de algum outro lugar, demoram mais um pouquinho pra chegar. Não todos. Teve produto aqui que eu comprei que chegou bem rapidinho. Mas tem um, gente, que eu comprei já faz mais de um mês e ainda não chegou. Foi um piercing, né? Não chegou ainda. Então, isso é muito relativo. Se você tá com pressa e precisa do produto mais rápido, é melhor você comprar com vendedores locais. E se você não encontrar com vendedores locais e for comprar da China mesmo, é melhor você ter paciência. Porque pode demorar muito ou pode chegar mais rápido. Depende. E sobre o preço também, gente, tem muita coisa barata lá. Muita coisa barata mesmo. Mas tem coisa que é o preço padrão. Por exemplo, eu comprei uma cola de cílios que eu vou mostrar pra vocês. Na minha cidade aqui é R$20, R$25. Eu paguei R$25 lá na shop. Só que assim, o envio foi grátis. E como eu não tava com muita pressa, eu preferi comprar na shop, que ia chegar aqui na minha casa, do que sair aqui na minha cidade, procurar, mandar de carro. Enfim, eu preferi assim, a comodidade. E chegou rápido. Foi o primeiro produto que chegou, inclusive. Eu acho que foi em 5 dias. Chegou bem rapidinho. Então pra mim, foi bem melhor. Mas assim, tem coisa que é muito mais barata. E tem coisa que nem tanto. E agora eu vou mostrar pra vocês todas as minhas comprinhas. E assim, o valor, o que eu achei da qualidade. Enfim. Gente, ó. Isso aqui que eu comprei é um planner. Ele vem com uma caneta, né. Ele é assim. Eu achei que ele era, tipo, duro e tudo mais. Só que ele é de colar na geladeira, né. Só que assim, eu gosto de organizar a minha rotina. Então essa caneta aqui é aquela que você escreve e apaga. Então assim, eu gosto de usar ele porque eu vou organizar a minha rotina. Porém, eu queria que ele fosse durinho. Mas isso foi falta de atenção minha. Porque lá na descrição do produto tava falando que ele era... Que ele vinha com ímã de geladeira, né. Mas assim, gostei. Tô usando e o preço dele foi R$30. Foi como vendedor local. Então chegou bem rapidinho. E assim, gente. Eu comprei um monte de coisa boba. Ó, esse aqui é uma lixa de unha. Que serve pra polir, né. Adoro essas coisinhas. Essa daqui foi R$7,50 e veio lá da China. Então demorou. Foi uma das últimas coisas a chegar. E esse aqui é um óleo. Um óleo revitalizador. Revitalizador? Não sei se fala assim, gente. Revitalizador pra cutícula, né. E ele é bem cheirosinho. Eu gostei dele. Tô usando. E ele foi R$2. E assim, eu gosto. Hidrata a cutícula. Esse aqui, gente. Foi uma coisa que eu sempre quis ter. E eu nem abri ainda. Nem comecei a usar. Esperei de mó tempão. Porque também chegou bem rapidinho. Mas eu esperei pra poder aqui abrir com vocês. Mostrar. É esse aqui, ó, gente. Que você bota pasta de dente. Bota escova. Pendura assim no banheiro. Enfim, gente. Eu invento uma moda, né. Tem coisa que nem tem necessidade de comprar. Mas eu adoro. Adoro. E o preço que eu paguei nele foi R$15,99. E foi de um vendedor local também. Esse aqui foi um dos meus últimos pedidos, né. Eu comprei pro meu irmão. Que são esses colares, assim, que tá na moda, né. Com a carinha, a smile. São bem bonitinhos. Eu comprei. Foi R$10 cada um. E foi de vendedor local também. Mas demorou um pouquinho, umas duas semanas. Mas eu adorei. São lindos. A qualidade é boa. E meu irmão tá adorando. Já tá usando. Gente, a cola de cílios que eu falei pra vocês é essa daqui. Ela vende em qualquer lugar. Mas eu quis comprar lá. Paguei R$24,99. R$25. Foi de vendedor local também. E ela é muito boa. Eu gostei muito dela. Você só tem que saber usar. Então, assim, tem que esperar secar um pouquinho. E aí ela cola e não sai nunca mais. Gente, eu sou a maluca das capinhas. Já comprei outra capinha. Eu já comprei várias capinhas lá na show. E, recentemente, eu comprei essa daqui, né. Isso aqui é Reflet. Tem como você tirar também e usar a sua capinha. E eu tava usando ela no meu celular. Eu só tirei pra mostrar pra vocês, né. E ela é linda. Adorei. Comprei por... Deixa eu ver o valor dela. Comprei por R$11,90. Veio da China. Então, demorou um pouquinho mais pra chegar. Aquele mesmo esquema. Da China também veio cílios postiço. Comprei. Paguei R$11,00 no mês. E, assim, eu gostei. Já até usei. Mas eles vieram um pouco amassados, assim. Os fios, sabe? Acho que no transporte mesmo. Então, assim, não gostei muito. Não vou comprar cílios postiço de novo lá. Mas, veio direitinho. Chegou certinho. Acho que o problema foi só no envio mesmo. Mas tem os últimos aqui, dá pra usar. Gente, quando eu falo que eu compro coisa boba, não tô nem zoando. Comprei esse aqui, que é a argila. Comprei a branca também. Só que a branca eu já abri e usei. Não aguentei esperar. E paguei R$2,00 em cada uma. R$2,99. R$3,00, né? Só que é porque eu não sei onde eu vendi aqui na minha cidade. Então, eu preferi comprar. Não achou. Gente, eu comprei também essa fronha de seda, né? Fronha e touca de seda. Eu vou mostrar pra vocês. Vem até um brinde, né? Alguns vendedores mandam um brinde. E esse daqui eu amei. Muita qualidade. Porque eu sempre quis fronha de seda, touca de seda. Porque é bom pro cabelo, né? E aí chegou pra mim a touquinha de seda, gente. Ela até regula aqui. Veio essa fronha também. É linda. O material dela é muito bom. Tô ansiosa pra usar. Ficava só esperando mostrar pra vocês. E veio duas scrunchies também. Uma da cor da fronha, né? Que veio no conjunto. E uma branquinha que eu comprei à parte. E isso tudo aqui, gente, foi R$30,00 também. E muito bom. Uma qualidade muito boa. Vendedor local. Super atencioso. Ainda mandou um brinquezinho. Eu vou deixar por último a minha compra preferida. Mas assim, vou mostrar esse daqui. Que foi o carregador portátil que eu comprei. Ele... Tá com bateria, né? Ele é pra Android, pra iPhone. E assim, eu gostei dele. Me salva muito. Porque sempre eu vou sair de casa, tô sem bateria. Então me salva muito. Só que ele pra carregar, quando você coloca na tomada pra ele recarregar, né? Recarregar. Ele demora muito. Eu deixo tipo assim, de tarde, passa a noite. No outro dia, de tarde, um dia. Aí ele tá totalmente carregado. E ele não dura tanto assim, a bateria dele. Dá pra dar acho que umas duas cargas completas. Então assim, gostei. Paguei R$46,00 nele. Vendedor local. Mas achei que poderia ser melhor. E por último, e mais importante, que foi a minha compra preferida. É um organizador, gente. De maquiagem. Mas vamos fazer agora, ó. Um organizador de maquiagem. Eu já usei. Já tô usando. Tive que tirar todas as minhas maquiagens pra mostrar pra vocês. Mas já tô usando porque eu não resisti, gente. É muito bom. Tem as gabetinhas aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver direitinho. Tem espaço. Ele é grande. E assim, eu paguei um pouquinho caro nele. Foi R$67,00. Mas ele é muito bom. Me salvou. As minhas maquiagens não ficam mais bagunçadas. Ficam todas organizadinhas aqui. E eu adorei. A qualidade é excelente. Veio super bem embalado. Então não veio quebrado. Não veio rachado. Enfim. Muito bom, gente. Sem dúvidas. A minha melhor aquisição. E nesse vídeo aqui ficou faltando só mostrar uma coisa. Que foi o piercing que eu comprei, né? O piercing com um umbigo. Só que não chegou, gente. Já chegou no Brasil. Já tem tipo um mês. E não chegou aqui ainda. Não sei se eu vou receber. Mas se eu não receber, eu vou entrar em contato. Eles me devolvem o valor. Eu não pago por isso. Mas assim, se eu ficasse esperando chegar aqui em casa pra mostrar pra vocês. Eu nunca ia fazer esse vídeo. Eu já tava agoniada. Porque já chegou tudo. Eu já tava querendo usar coisa, né? Aqui. E aí tava esperando pra fazer esse vídeo. Mas assim, gente. Isso aqui não é uma publi. Não tô sendo paga pra falar da Shopee, tá? Eu tô dando minha opinião sincera, assim. Como uma youtuber que tá dando dicas aqui pra vocês. Já falei no meu Instagram também. Como influenciadora. Então assim... Shopee. Se você quiser me patrocinar, tá? Mas assim, gente. Brincadeiras à parte. Eu ainda quero falar também sobre outras lojinhas online. Tipo a Shein. Que eu recebo muita roupa de lá. Compro muita roupa de lá também. E quero falar pra vocês. Porque tem muita gente que tem medo. Que não sabe se compra. Se chega rápido. Se a qualidade é boa. E eu vou esclarecer todas essas dúvidas pra vocês. Em um outro vídeo, né? Falando sobre a Shein. Roupas e tudo mais. Assim como eu fiz no vídeo de hoje. Se ficou alguma duvidazinha. Pode deixar aqui nos comentários. Que eu vou tá lendo. E vou tá respondendo vocês. Vou tentar dar o maior suporte aqui. Quero ajudar de verdade. Então já deixa o seu like no vídeo. Se você ainda não deixou. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado das minhas comprinhas, né? Tem muita coisa boba, gente. Mas eu amo essas coisinhas. Eu tenho certeza que vocês gostam. Então é isso. E até o próximo vídeo.